Música Você tá quieta? Você tá quieta? Cria a pessoa que unha? Tira a pessoa pra que oconscibe a menção As vídeo é pequeno. Tira a pessoa que informe com salmon, mas chama jovens e pesquisas, mas assim fica quanto você passa. Mas assim te faz. Música Vasco, que é bom? Só fica a vida? Que HC? Wie eu quero dizer? Quando torno aos erros erros, outro carrinho. Rava encarás em Chicken. Rava encarga a pitação, pid shaking. Difer de gigantesca. vamos lá, vamos lá vamos lá por que eu fiz essa guitarra? é ele mesmo, ele nos acompanhava تھava uma guitarra até quando você saava que ele era ele era um pedido ele era um pedido ele era um pedido mas ele era um pedido ele era um pedido ele era um pedido mas ele era um pedido Como ele sabe, ele diz para mim a casa. Ele diz para mim, e a gente fala que eu falo. Ele diz para mim, você olha seu cão, você vai embora. Você vai embora, você vai embora, A gente tem histórias de mim. A gente tem histórias de mim. Usa uma história de mim, a gente tem histórias de mim. A gente agora tem que te adorá. Sim. Você sabe? Sim. Você sabe que você está fazendo isso? Sim. Você sabe que você está fazendo isso. Eu vou te dar uma moça pra fazer isso. Eu não vou te dar uma moça pra fazer isso.